Já pensou fazer um curso de graça? Um curso de formação profissional? Fique atento, porque tem vagas aqui em Joinville. O repórter Luan Wozzec tem as informações pra gente. Deixa eu dar uma olhada, cadê o Luan? Luan, quantas vagas disponíveis e até quando dá pra se inscrever? Boa tarde pra ti, amigo. Oi, Elber, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Ao todo são 100 vagas disponíveis pra jovens de 15 até 24 anos de idade. Mas é muito importante ficar atento ao prazo, vai até o dia 14 de agosto. Aqui ao meu lado está a Helena, que é líder de projetos sociais do Instituto de Oportunidade Social, o IOS. Helena, muito boa tarde. Que cursos são esses que vão ser oferecidos? Boa tarde, Luan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O IOS oferece cursos de gestão empresarial. Então, os jovens aprendem conosco administração e tecnologia da informação. As aulas são em laboratório de informática, eles têm 300 horas de curso conosco, é o período de um semestre, né? E temos, além das aulas com ênfase em informática, a parte pedagógica, comportamental, que é trabalhada, reforço de português, de matemática. Então, o curso é bem completo e oferece uma bagagem bem interessante pra esses jovens. Tem oportunidade também pra pessoas com deficiência? Temos, temos situações, sim, de pessoas com deficiência, principalmente alguns casos de deficiências físicas, motoras, enfim. Então, isso é avaliado, esses jovens também são recebidos pelo nosso curso. O prazo vai até dia 14 de agosto. Como é que o candidato faz pra se inscrever e quais são os critérios de seleção? As inscrições, elas estão acontecendo aqui na nossa unidade, aqui na Faculdade Senso PEG. Precisa vir fazer a inscrição, é imprescindível que seja presencial, porque a gente tem uma prova que é feita no momento da inscrição e é um dos critérios que é avaliado. Além disso, a gente tem o aspecto da idade, a necessidade de ter concluído ou estar cursando o ensino médio. O outro aspecto também que é avaliado é a condição familiar, né, social dessa família. Então, esses são basicamente os critérios que nós levamos em conta na escolha, enfim, na seleção dos jovens que podem fazer o curso conosco. E é uma excelente oportunidade pra tentar uma vaga no mercado de trabalho. Com certeza, e faz parte do nosso trabalho esse encaminhamento dos jovens pras oportunidades de trabalho. Então, nós temos convênio com instituições, temos muitas empresas que são nossas parceiras. Tá certo, Helena. Obrigado pelas informações aqui no Balanço Geral. Lembrando, você que quer se inscrever, basta comparecer no endereço, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, número 627, bem no centro de Joinville.